Olá, eu sou o Leandro e estejam bem-vindos a mais um vídeo no canal No vídeo de hoje a gente vai desenhar uma dupla sertaneja muito famosa Conhecida até no mundo inteiro, eu diria Hoje o desenho será de nada mais e nada menos que Henrique e Juliano Simbora então para o vídeo Eu não sabia pra onde ela tá Cada vez que eu não penso que eu te abocadava eu não ia tirar E ela tava lá escutando a cada vez que eu olhar O cirurgião tava bater, tava dando boca pra lá Eu implorei pra voltar Ela me matou na mulher Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra em rua Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 Ela tava parecendo pra cada vez que eu olhar O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na mulher Dizia que eu tava solteiro, eu tava solteiro porra Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade pra avisar Vai ter que me aceitar de volta Eu implorei pra voltar Ela me matou na mulher Dizia que eu tava solteiro, eu tava solteiro porra Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade pra avisar Vai ter que me aceitar de volta E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like, comentar o que você achou deste desenho E também já deixa aí uma indicação para o próximo desenho E não se esqueça também de ir lá me seguir nas redes sociais aqui no Instagram Também estou lá no Tik Tok Quem gosta aí, quem é Tik Tok também Já se inscreve lá, tá bom? Um beijo e até a próxima